Estamos de volta à casa cheia hoje, aqui no A Casa Sua. Gente, olha, hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? E sonho é uma palavra que resume ser persistente, lutar, né? E lutar por algo que te traz felicidade, que dá aquela sensação gostosa, né? De conquista e gratidão. Sim, gratidão, porque conseguimos, né? Nós não conseguimos sozinhos, temos sempre o apoio de parceiros, amigos e familiares. E para que esse sonho se realize, o maior incentivador é o amor. Exatamente. O amor de uma mãe que está ali disposta a ajudar os filhos a conquistar, a realizar o sonho. E também o amigo dos filhos. Não é isso mesmo, Solange? Seja bem-vindo à Casa Sua. Obrigada. Sim, é isso mesmo. Aqui a gente batalha pelo Enzo e pela Marcela, mas também pelo Eric, que é nosso companheiro. Não só de equipe, mas também nas vendas e participa de todos os campeonatos que a gente vai. Certo. Você já falou um monte, mas o pessoal está falando assim, mas vocês participam do quê? Vocês querem realizar o quê? Conta um pouquinho da história do jiu-jitsu na vida da Marcela, do Enzo e do Eric. Então, o jiu-jitsu entrou assim, de uma forma bem inesperada, né? Eu já era atleta de Muay Thai há algum tempo atrás. Olha! Mas nunca tinha levado meus filhos para essa vertente. E o coleguinha convidou o Enzo aí, num projeto social. E a gente não acreditou muito, porque assim, é um projeto social, que era de graça, ainda proporcionava um kimono, né? Então, a gente não acreditou muito, mas ele insistiu bastante, a gente levou e aí a Marcela gostou e quis acompanhar o Enzo. E eles foram treinando, evoluindo e eu e o pai deles, através de ver o desempenho deles, a gente também entrou no jiu-jitsu. Através das crianças, a gente também agora é atleta do jiu-jitsu. Que bacana, que história bacana, gente! E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, o Eric, que é o primeiro que está aqui sentadinho com a gente, ele que levou a turminha para o jiu-jitsu. Sim, ele convidou o Enzo para poder ir, né? Porque eles estudavam junto na escola. Ele convidou o Enzo, a gente deixou, né? Depois de um tempo e foi através dele que a gente está lá. E tem quanto tempo isso, mais ou menos? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Bom, gente, então tem um ano e sete meses, né? Que Solange também está aqui, junto com eles. A mãe do Eric também está aqui nos bastidores. E o que eles fazem? Aqui em Três Lagoas, né? Durante a noite, vocês pegam o período da noite, é isso? Sim, o período noturno. Período noturno, eles saem para vender paçoquinhas. E essas paçoquinhas aqui, eu acho que quem está aí assistindo A Casa é Sua, já deve ter encontrado eles pelas ruas, pelo centro aqui de Três Lagoas, né? Vendendo essas paçoquinhas para quê? Para ajudar no custo, né? Para ele estar participando do campeonato. Dos campeonatos, né? Inclusive, tem muita agenda, já está lotada, né? Já está lotada, né? As confederações ainda não lançaram todo o calendário do ano, mas até o mês 4 nós já temos aí mais de 10 campeonatos para competir fora do estado. Tá certo. Então, olha, gente, me conta, conta para mim e conta para o pessoal também de casa, Solange. Qual que é a rotina hoje deles? Eles estudam de manhã, à tarde? Quantos dias, mais ou menos, eles treinam? Como funciona? O Enzo e a Marcella estudam de manhã, o Eric estuda à tarde. E os treinos é no período noturno, né? Segunda, quarta e sexta, eles fazem um treino com uma galera maior, com uma equipe maior. E na terça e quinta é treino preparatório para competição, né? E aí os treinos são das seis e meia até as sete e meia e terça e quinta até as oito horas. E aí após esse horário é que eles vêm comigo para poder vender as paçocas na rua. Que legal. E de onde surgiu essa ideia de vender paçoquinhas? Quem teve a ideia? Então, a ideia partiu de mim. A gente queria participar do Pan Americano e não tinha condições. E eu fiz uma rifa, a rifa saiu super bem, mas não era o suficiente. Então, eu dei uma pesquisada na internet, um produto que eu pudesse fazer ele ali rapidamente para poder vender. E que o valor fosse acessível também para todo mundo ajudar, né? Sim, que eu não precisasse também ter muito trabalho para poder fabricar. Sim. E aí veio as paçoquinhas, né? E fui no atacadão, comprei as paçocas, montei os kits e botei a cara na rua. Inicialmente eu fui sozinha, né? E com o tempo as crianças, ai, deixa eu ir, tia, mãe, deixa eu ir. Falei, ah, vamos. E aí eles tomaram gosto e agora eles querem ir todos os dias. E hoje nas ruas, você que aborda as pessoas ou eles abordam todos vocês? Todos nós. Vai dois numa mesa e dois na outra mesa. Às vezes vai os três numa mesa, às vezes eles chegam e falam assim, não, a gente não quer que você vá lá, deixa só a gente. Aí eu fico parada esperando, eles vão nas mesas, conversa, o pessoal é bem acolhedor, né? Sim. Convida eles a sentar na mesa, conversa, tira foto. Então, acho que é por isso que eles gostam muito dessa interatividade que tem com as outras pessoas. Gente, criança e esporte é assim, tudo para mim. Tudo para nós aqui do grupo RCN, da TVC. Por quê? É o futuro, é o nosso futuro. E ver essas crianças com o apoio da mãe, da tia também, né? O Eric deve chamar você de tia. O apoio é muito importante nessa hora. Aqui com eles, agora eu quero falar com a Marcela. Eu estou vendo que ela está cheia de medalhas ali. Marcela, quantos anos você tem? Fala bem pertinho do microfone. Dez. Dez anos. Dessas medalhas aí que estão no seu pescoço, qual que é a que você mais gosta? Essa do Pão Americano, que é de terceiro lugar, que foi o primeiro campeonato grande, que a gente vendeu o Paçoca e fez a rifa. Que bacana. Olha, então eles já vendiam o Paçoca, participaram desse campeonato e ela já ganhou em terceiro lugar representando Três Lagoas. É isso mesmo, né? É isso mesmo, a gente vai representando Três Lagoas. Olha, passa o microfone então para o seu irmão, que é o Enzo, né? Enzo, agora eu quero perguntar para você, quantos anos você tem? Tenho 12 anos. 12 anos. Dessas medalhas aí que estão com você, qual que é a mais importante? Eu acho que a mais importante é o primeiro campeonato que eu fui, porque eu não sabia muita coisa e eu consegui ganhar em primeiro. Nunca tinha participado de um campeonato e esse foi o primeiro? Sim. Olha, gente, não, e olha o sorriso, olha o brilho no olho dessa criança, né, que gosta do esporte e que quer continuar. E você que está aí nos assistindo pode ajudar também, daqui a pouco eu vou falar a chave do Pix e aqui comigo, ó, está essas plaquinhas, que é as plaquinhas que eles andam, né, vendendo as paçoquinhas aqui em Três Lagoas, então deve estar ou com o Enzo, ou com a Marcela, ou com o Eric, ou com a Solange, e você pode estar ajudando. Já já a gente coloca aqui a chave do Pix para vocês ajudarem. E agora deixa eu falar com o Eric, ele está cheio ali também de medalhas, ele que é o grande protagonista aí, né, que levou toda a turma para praticar o Jiu-Jitsu. Ô Eric, me conta, dessas um milhão aí de medalhas que você tem, né, parece que desde quando nasceu está praticando o Jiu-Jitsu, qual que é que você mais gosta? Então, a que eu mais gosto é a primeira, a minha primeira, foi a minha primeira medalha, na verdade, que é de terceiro lugar, que foi o meu primeiro campeonato. Que bacana! E quantos anos você tem? Doze. Doze, é a mesma idade do Enzo, né, mas novinha a Marcela. Sim. E vocês são faixa amarela, eu estou vendo, né? Essa é a primeira faixa ou não? Não, é a branca. A branca é a primeira. E depois? Cinza com branco. Olha, e depois amarela? Não, eu venho a cinza com preto. Olha, e é cinza com preto, e depois? Ah, sim. Aí ela é amarela. Aí ela, entendi. Então, ou seja, já não está mais na primeira faixa, gente. Então, vocês já podem ver, né, o percurso que eles, a trajetória, né, deles no Jiu-Jitsu. E agora eu queria que você falasse a chave do Pix, para quem está nos assistindo, para colaborar também, para ajudar com vocês. Inclusive, enquanto você vai fazendo aí, vai falando a chave do Pix, eu vou anotar aqui também, para fazer um Pix para vocês. Israel, aqui nos bastidores, gente, já comprou também o pacotinho de paçoquinhas. Vem quantas? Seis? Seis paçoquinhas. E qual que é o valor? O valor é oito reais. Ah, super acessível, gente. Oito reais dá para ajudar, né? Ó, o Solange, vai falando aí, deixa eu abrir aqui meu aplicativo, que eu vou fazer também um Pix para vocês, para ajudar. Lembrando, gente, que essa ajuda, né, é o que? É lanche, o que mais? Na verdade, a gente paga as inscrições, transporte, hospedagem, alimentação e também material de esporte. Por exemplo, eles precisam de kimono. Aham. É, precisa de hash guard. Então, todo o dinheiro da paçoca que a gente faz durante o mês todo é para gasto exclusivo dos campeonatos e tudo o que eles precisam para ir a esses campeonatos. Olha, gente, então tá vendo, né? Então, tudo isso é arrecadado para que eles possam, né, competir, participar em outra cidade, porque eu tava vendo na agenda de vocês, é São Paulo, né, também. Sim, a gente vai para todos os estados, né? Recentemente, nós fomos para Curitiba, né, eles participaram lá, o Enzo e a Marcelo fizeram a luta casada, ficaram em primeiro lugar. Que bacana! O Eric não bateu o peso, não conseguiu lutar. Tem disso também, né, Eric? E aí, na sequência, a gente já foi para São Paulo para poder disputar o Mundial, né, infelizmente a gente não conseguiu passar da primeira fase, mas fomos. E agora, dia 15, a gente viaja, porque tem o último campeonato do ano que vai ser em Brasília. Olha! E voltando, janeiro, nós já temos a agenda aí para dois, três campeonatos, em uma sequência do outro. Gente, a agenda tá lotada, viu? Agenda cheia aqui dessa turminha. Fala pra mim, a chave do Pix é celular? A chave do Pix é celular. Pode falar. É o 67-991-80-70-07. 07-67-991-80-70-07. Vamos dar um ok aqui para continuar. Vai aparecer o nome da Solange, Solange Pereira Belém. Deixa eu confirmar aqui, vou fazer um Pix para vocês, para estar ajudando essa galerinha aqui, ó. Eu tenho certeza que virão muitas medalhas ainda, muitas medalhas nesse campeonato, viu? Já fiz um Pix e eu espero que você que tá assistindo também ajude. Se você encontrar essa turminha, eles têm até Instagram, não tem? Tem, todos eles têm Instagram. Tem o meu também, que vai na descriçãozinha da paçoca, né? Para quem quiser acompanhar e verificar se realmente esse dinheiro está sendo gasto com o fim que a gente se propõe. Olha, então, até um comprometimento, uma responsabilidade. Fala para o pessoal para ele já estar seguindo também, ajudando a página. Então, o meu é Solange Gopi Ferti. O da Marcela? Marcela. Deixa eu pegar o microfone para ela falar aqui. O meu é marcela.gopi.bjj. Olha, Enzo? O meu é enzo.dv__bjj. Olha, e do Eric? O meu é eric.floc... Não, é eric.floc.bjj. Olha aí, gente. Então, todo mundo seguindo lá ele. Quem puder ajudar, pode ajudar. E, Solange, ó, quero já te parabenizar como mãe, né? Como apoiadora, né? Por incentivar essa criançada aí a estar praticando esporte, lutando pelo sonho. Eles nas ruas com você, dá aquele sentido, aquele sentimento de que não vem fácil, mas não é impossível, né? E a galera aposta muito. Quando a gente fala sobre esporte aqui no TVC, né? A galera apoia muito. Então, Três Lagoas, quero que vocês saibam que pode contar sempre aqui com o TVC agora. E também como a casa é sua. Muito obrigada. Gente, ó, já já o Israel vem pra dar um recadinho pra vocês, mas passa novamente a chave do Pix pro pessoal anotar. É 67991-80707. Tá certo. Ó, muito obrigada por vocês. Boa sorte, tá? Boa sorte nessa nova trajetória aí, né? Desse esporte de vocês e conte sempre com o Mário Verdun. Tá bom? Muito obrigada. A gente ficou muito feliz de ter participado.